Eu, paisano, viero Dior nadante disgraziado Voleu cantarla disperudilumiamore sconsado Angiula pure fantina Dio era un piu belo fiore Se não do que a matina a fazer para os senhores Angola, angola minha, a ruína me portaste Estou e ormã não andaste, e eu Eu, e ne vrãn castilu burtou Lei está de lar e enfiará, e ristancará vuntana A do gireta pisava, sota aquela chapitana E eu rozo travaliador e um truai, mai na estonda E o joão, o signor, é belu, ti girava entondo Angola, angola minha, foi assim que você A do joão, tu lhe daste Estou e ormã não andaste E eu lhe daste Tragar de linee o corpo Mâtrimônio ne pônaxe Amém. Amém. Amém.